Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabão homo líquido super econômico. Vamos então começar seguindo passo a passo. Nessa bacia tem um litro e meio de água em temperatura ambiente. Vou pôr três colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Agora eu vou mexer para dissolver por completo. Agora que eu não tô sentindo mais nada aqui no fundo, eu já vou pôr três colheres de sopa de sabão em pó e vou continuar mexendo. Agora tem que ficar mexendo para dissolver muito bem, para não separar porque eu tô fazendo tudo a frio. Procura o sabão em pó mais fininho que vocês encontrar, que é mais fácil de dissolver. Agora já dissolveu tudo o sabão em pó, eu vou pôr um frasquinho de detergente 500ml. Pôr-nos aos pouquinho e mexendo. Enquanto eu vou colocando aqui, eu já vou falando para vocês. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, não esqueça de ativar o sininho, para cada vez que o YouTube tiver um vídeo novo, entregar para vocês. Para vocês não perder nenhum, nenhum vídeo meu. Vão falando também de onde vocês estão assistindo, para mim saber até onde está chegando os meus vídeos. Eu vou pôr também aqui uma essência de Omo, porque o sabão que eu usei nele é um sabão mais mais baratinho. Engraçado que esse sabão mais baratinho são os melhores para dissolver. Então eu tô usando a essência de Omo, mas é opcional. E vou pôr também o corante, um corante azul, que é o xadrez, mas pode ser qualquer um da preferência de vocês. Pode ser alimentício, pode ser também de produto de limpeza mesmo. Mas vamos mexer bem agora, para ele não correr o risco depois de manchar a roupa, né? Porque ele não mancha, não pode pôr demais, né? Muito demais. E também depois tem que mexer muito bem. Que aí não tem perigo, ele não mancha. Nossa, ficou um aroma maravilhoso de Omo. Ficou muito gostoso. Ficou perfeito o sabão. Se tiver o sabão Omo líquido também na casa, pode pôr um pouquinho, né? Feito a essência, que fica maravilhoso. Olha, pessoal, só com um vidro de detergente, com... Fala um vidro, um frasquinho, né? De detergente. Ele ficou ótimo. E só três colheres de sabão em pó. Porque o bicarbonato, ele ajuda muito na limpeza, né? Então, é muito bom essa receita. É maravilhoso. Agora, só vou esperar baixar a espuma. Foi isso aí, então, pessoal. Resultado do nosso Omo líquido. E que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.